Item de número 8, processo número 48500-4750-2010-26, definição do custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica para fins de reembolso da conta de consumo de combustível e CCC a constar na resolução normativa 427 de 2011, relator diretor Reiv Barros. Em 25 de junho de 2013, mediante a carta PR118 de 2013, a Eletrobras Amazonas Energia pediu orientação à SRG para a solicitação de reembolso pela CCC dos custos de OIM de 12 mini usinas solares em operação desde junho de 2011, localizadas na área de concessão da empresa. Em 1 de agosto de 2013, mediante o ofício número 184 de 2013, a SRG solicitou encaminhamento do memorial de cálculo do custo de OIM da tecnologia solar fotovoltaica para que fizesse a avaliação do pleito da Eletrobras Amazonas Energia. Em 9 de setembro de 2013, mediante a carta PR143 de 2013, a Eletrobras Amazonas Energia fez o encaminhamento do memorial de cálculo solicitado pela SRG. Em 13 de setembro de 2013, mediante a carta PR147 de 2013, a Eletrobras Amazonas Energia encaminhou complementação dos dados com o custo de operação e manutenção das 12 mini usinas solares. Em 25 de fevereiro de 2014, mediante a carta número 039 de 2014, a Eletrobras Amazonas Energia reiterou o pedido para que a ANEL estabeleça o custo de referência para a geração a partir da tecnologia solar fotovoltaica dos sistemas isolados para fim de reembolso pela CCC. Em 3 de setembro de 2014, mediante a nota técnica número 55 de 2014, a SRG fez análise do pleito para a definição do custo de referência de geração a partir da tecnologia solar fotovoltaica para fim de reembolso da CCC. Em 8 de setembro de 2014, o processo febre distribuído é o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para a definição do custo de referência da tecnologia solar fotovoltaica, a matéria que está no âmbito de competência da ANEL, no artigo 3º, inciso 14 da Lei nº 9427 e também o artigo 3º da Lei nº 2111, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa a ser submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A resolução normativa nº 427, 2011, fez a definição do custo total de geração da distribuidora do sistema isolado, o qual é considerado para fim de reembolso pela conta de consumo de combustível CCC, conforme dispõe a Lei nº 12.111, 2009. O custo total é formado pelas parcelas de geração própria das concessionárias, ativos próprios mais OIM, somada à contratação de energia e o custo com combustível, conforme a equação a seguir. Então, na equação a seguir, tem o custo total da geração do sistema isolado, que considera o somatório do custo total do combustível com o custo total com a geração própria e mais do custo com a contratação de potência da energia elétrica. Na apuração do custo da geração própria, estão as parcelas associadas a ativos próprios, esta valorada pela depreciação e remuneração dos ativos, e a parcela de OIM, conforme os limites definidos na norma observados no porte e a tecnologia de geração. Neste ponto está o pleito da Eletrobras Amazon Energia, que solicita reembolso pela CCC do custo de OIM de 12 mini-usinas solares fotovoltaicas sob o regime de geração própria. Ocorre que a Resolução 427, de 2011, não traz previsão de custo de referência para essa tecnologia, uma vez que, à época, não havia demanda pelo reembolso. Assim, cabe a ANEL complementar o anexo 4 da Resolução 427, de 2011, com a adição dos custos de referência para a tecnologia solar fotovoltaica. Essa tecnologia vem sofrendo grande variação de preços, como mostra o gráfico 1, tanto pelo seu desenvolvimento de tecnologia e mercado dos painéis fotovoltaicos, quanto das baterias, sendo este item importante na composição dos custos de OIM. E, no gráfico, nós apresentamos o preço do módulo fotovoltaico, no período de 1992 a 2012, observa-se uma queda vertiginosa em relação ao preço médio, o que é percebido por função do aumento considerável da demanda. Isso faz com que essa opção tecnológica passe a ser mais competitiva. Outro fator de reflexão dos custos de OIM é o perfil do uso das baterias, porque sua vida útil é uma função do nível de descarga da mesma. Assim, o mesmo equipamento tem desempenho e durabilidade diferentes, a depender do perfil da carga do usuário. O gráfico 2 mostra a relação entre o nível de descarga e a vida útil de baterias de chumbo, aço que também ocorre nos demais tipos de bateria, ainda que a proporção seja diferente. Então, no gráfico 2, tem uma expectativa de vida útil da bateria em função do percentual do nível de descarga. E nesse caso específico, nós temos um descompasso aí entre o tempo de vida útil dos principais componentes. Quando você vai ao coletor solar, tem um tipo de vida útil entre 20 e 30 anos, mas quando você vai para a bateria, consequentemente o tempo de vida útil da bateria, dependendo do tipo de descarga e da característica da bateria, isso vai a 2 a 4 anos no máximo, consequentemente, você passa a ter um custo razoável de operação e manutenção. Assim, tanto a queda progressiva dos preços da tecnologia fotovoltaica, quanto da vida útil das baterias em função do perfil de uso, trazem grande certeza na definição de valor de referência, uma vez que o custo de OIM para o sistema fotovoltaico inclui a troca periódica das baterias e, eventual, de inversores e demais componentes. Tais fatores impossibilitam uma conclusão tomada apenas com base na literatura especializada. Isso é possível constatar, uma vez que esses sistemas, no caso de coletores de inversores e, no caso dos coletores, com a perspectiva de 20 anos, evidentemente, como esses sistemas são sistemas recém-instalados, ainda não se tem uma visão clara do tempo de vida útil, definido inicialmente pelo fabricante, e nem em função da localização onde eles estão instalados. Por isso, recorre-se aos casos presentes nessa agência, os dados fornecidos pela Eletrobras Amazonas Energia, com o custo de OIM das 12 mini-usinas solares e o custo de referência calculado pela EPE para o projeto de referência nas regiões remotas da CELP. A Eletrobras Amazonas Energia faz uma proposta e, nessa proposta, ela apresenta uma expectativa de custo para o seu parque gerador, o qual consiste de 12 mini-usinas com mini-redes projetadas para o atendimento de 222 unidades consumidoras, totalizando 162 kW-pico e 8.350 kW-h a mês. Esses custos são apresentados nas tabelas de melhorias, manutenção preventiva, manutenção corretiva, link de comunicação, reposição de equipamento e expansão do sistema, resultando uma soma de R$ 10.286,57, por megawatt-hora. Com relação ao projeto de referência da CELP aprovado pela EPE, em outubro de 2012, esse projeto foi intitulado de Resex Verde para Sempre, referente à instalação de 1.202 sistemas individuais e 11 mini-redes. As mini-redes são destinadas a atendimento de 220 unidades consumidoras, sendo estas aqui utilizadas para fim de comparação com a proposta da Eletrobras da Amazônia Energia. As mini-redes totalizam 130 kW-pico e 9.981 kW-h a mês. O custo de OIM referente ao projeto da CELP corresponde a 2.900 por megawatt-hora e não é previsto o monitoramento via satélite. Com relação à análise limite para reembolso de custo de OIM, em termos comparativos entre a proposta da Eletrobras da Amazônia Energia e o projeto de referência da CELP, observem que o número de unidades consumidoras é muito semelhante, ou seja, nós estamos comparando 222 com 220, assim como a quantidade de mini-usinas, nós estamos comparando 12 com 11. a potencialização do sistema de geração e também a produção energética mensal. O mesmo não ocorre com os custos de OIM, onde a proposta da Eletrobras da Energia, no valor de 10.286,57 por megawatt-hora, é quase, é mais do que 3,5 vezes superior ao valor aprovado pela EPE, do projeto de referência da CELP, ou seja, foi aprovado para a CELP o valor de R$ 2.900,00 por megawatt-hora. Em análise aos valores apresentados pela Eletrobras Amazonas, a SRG entendeu que parte do valor apresentado se refere a um passivo de troca de equipamentos não realizado desde 2011, portanto, 3 anos de OIM acumulados. Acrescentou a área que, por se tratar apenas de um detalhamento de um dos anexos da Resolução Normativa 4.27-2011, que em nada altera os procedimentos diretivos estabelecidos para o reembolso da CCC. Não foi julgado necessário a realização de análise de impacto regulatório. Considerando que o volume de informações acerca dos custos de OIM em mini-redes de tecnologia fotovoltaica escasso, torna-se fundamental que a proposta seja submetida ao processo de audiência pública e, neste ponto, considerando que há um valor aprovado pela EPE, referindo a um projeto com características muito semelhantes, ainda que com necessidade de investimento diferente, coloca-se este como proposta inicial para concorso de limites anexo 4 da Resolução 4.27-2011 ao custo de OIM de R$ 2.900,00 por megawatt-hora. Portanto, é fundamental à audiência pública, porque nós temos aí duas situações. Uma, um propósito aprovado pela EPE, ou seja, é uma perspectiva, é um projeto, e o outro é uma situação de fato, uma coisa concreta, que é a manutenção. Agora, é importante destacar também que essa manutenção pode ter, como foi citado pela área, um acúmulo em determinado período, e a partir daí pode distorcer o custo anual de manutenção dessa fonte. Daí a necessidade de se fazer essa audiência pública, porque a partir daí nós vamos recolher os subsídios necessários para fazer uma resolução mais adequada à realidade. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0047.50.2010.2026, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, pelo período de 30 dias entre 18 de setembro de 2014 e 17 de outubro de 2014, com vistas a acolher subsídios à definição de custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica, para fim de reembolso da CCC, a compor a resolução normativa número 427 de 2011. É o voto em discussão. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, elogiar a iniciativa. Esse tipo de análise sempre precisa passar para a audiência pública, é importante, porque é uma realidade que a gente dispõe de poucos dados. Agora, apenas a título de comentário. É importante relacionar que existe uma relação entre OIM e investimento aqui, especialmente por conta do tipo de bateria a ser utilizado. Então, existe um trade-off entre um investimento maior e um OIM menor. E nem sempre essa solução, aí eu não sei, estou chutando, nem sempre vai haver uma solução única ótima. Então, talvez seja o caso da gente ter, não um custo, mas uma tabela relacionando OIM e investimento, para você poder adequar a realidade de cada mini rede, de cada solução de investimento. Ao optar por um OIM único, nós vamos estar praticamente escolhendo também o nível de investimento necessário. Especialmente pela vida útil das baterias, acho que é o principal item aqui. Era o único comentário que eu queria fazer. Eu concordo, professor Tiago, com as suas observações, até porque quando você faz um sistema de geração de transmissão, praticamente todos os componentes têm mais ou menos um tempo de vida útil semelhante. Nesse caso, nesse caso, ainda há uma disparidade muito grande entre o tempo de vida útil dos coletores e dos investidores e da bateria. Quer dizer, a bateria é um ponto frágil e, consequentemente, eu acho que essas suas considerações devem ser incorporadas na audiência pública, como uma sugestão, para que possa ser analisada tecnicamente pela área. Também, doutor Reib, fazer um comentário sobre o avanço da geração renovável e aqui agora sobre a questão da energia solar. Essa tecnologia está penetrando na matriz e exemplo disso é o uso dela já pela Eletrobras nessas localidades que agora exige o ressarcimento pela CCC. Isso é uma política pública, a conta paga e a preocupação da ANEL é em ressarcir um serviço prestado com eficiência, ou seja, não vamos ressarcir qualquer custo, o custo que a empresa teve. Nós vamos identificar o uso da tecnologia eficiente e encontrar um valor que estimule a eficiência na prestação do serviço e esse será o valor de ressarcimento. E pontuar mais uma vez que, diante da inserção dessa tecnologia, da penetração que está ocorrendo, sobretudo depois que a ANEL editou a resolução 482, agora os nossos regulamentos têm que avançar e o exemplo claro é este regulamento, onde nós já temos também, como já fazemos com as usinas a óleo, estabelecer o custo eficiente para OIM, para usinas que geram através da tecnologia fotovoltaica. Aqui, na verdade, essa curva típica, principalmente, de bateria é chumboácido. É uma bateria ruim. A gente entende que, eu acho, nós temos que pensar em uma bateria melhor do que essa chumboácido. Chumboácido é essa automotiva comum. Então, aqui só fala que tem também essa questão do nível de descarga e vida útil em proporção diferente, que eu não saberia qual é essa proporção, mas acredito que é bem diferente. Uma bateria de queucádio, ela é bem diferente, a forma dela de perda de vida útil. Eu acredito que nessa audiência pública, talvez vai ser proposto alguma coisa desse tipo, ou o tipo de bateria, fazer uma análise de uma bateria de forma diferente. Porque isso vai influenciar no OIM. Influenciando, inicialmente, no investimento, porque, com certeza, as outras baterias são mais caras, mas também no OIM ela vai afetar, porque ela vai ter um OIM menor. Doutor Jorge, essas suas observações, elas são importantes, até porque, quando a gente analisa o início da instalação do sistema solar, principalmente o sistema fotovoltaico isolado, a ideia na época, pelo que eu me recordo, eu trabalhei um pouco com isso aí, era no sentido de que você pudesse ter uma bateria, onde houvesse disponibilidade, eu diria assim, local, né? Porque uma bateria chumboate, se fosse, a qualquer momento, essa facilidade era uma facilidade, mas também tem isso que você está colocando, o tempo de vida útil. Elas são baterias automotivas e que não estavam devidamente preparadas para esse tipo de instalação. Na medida que a gente vai incluindo a inserção dessa tecnologia, consequentemente, tem que se analisar essa diferença que existe entre o tempo de vida útil da bateria. Acho que essas questões aí serão todas analisadas no âmbito da audiência pública. Em votação... Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela abertura de audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, pelo período de 30 dias entre 18 de setembro de 2014 a 17 de outubro de 2014, com vistas a acolher subsídios à definição de custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica para fins de reembolso da CCC a compor a resolução normativa nº 427-2011. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.